Olá, eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos fazer um tapete oval super simples e muito bonito. Eu vou utilizar na minha confecção barbante de número 6 e agulha de 3,5mm. Pode ser feito também com barbantes de outras espessuras. Eu vou fazer esse meu tapete com flor assim, ó, em square, tá? Mas, se vocês quiserem fazer com flor normal mesmo, pode fazer também. Qualquer flor que forme um square. Eu até deixo a sugestão da flor campestre aqui do canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou mostrar pra vocês agora a foto do nosso trabalho. E, ao final, eu vou mostrar a peça pronta e passar as suas especificações. Não deixe de se inscrever no canal, comentar sobre as aulas e deixar o seu joinha gostando desse vídeo. Dá uma passadinha lá no meu Instagram, que é o Lu Crochê Artesã. Tá cheio de novidades, receitas, dicas. Então, passa lá. Vamos ao passo a passo. Pra fazer o meu tapete, eu vou usar três flores, tá? Então, eu vou confeccionar uma aqui com vocês. Eu inicio com a minha, com o círculo mágico. Mas, se você não faz o círculo mágico, pode começar com cinco correntinhas. Fiz a minha primeira correntinha pra formar o anel mágico. E faço mais duas, atingindo a altura de um ponto alto. Em seguida, eu faço mais dois pontos altos dentro do anel mágico. Tenho um bloquinho aqui de três pontos. Duas correntinhas e vou fazer mais um bloquinho de três pontos. Um, dois, e três. Duas correntinhas e vou fazer o meu terceiro bloquinho de três pontos altos. Dois, e três. Duas correntinhas e agora o quarto bloquinho. Um, dois, e três. Agora, que eu tenho quatro bloquinhos de três pontos, eu faço duas correntinhas e vou fechar o meu anel mágico. Fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo, finalizando a minha primeira carreira. Faço um ponto baixíssimo sobre o ponto seguinte. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. Um ponto baixíssimo e eu estou aqui no meu espacinho de duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu trabalho mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos. Duas correntinhas no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Vou no próximo espaço e vou repetir o leque, igual eu fiz no primeiro espaço. fazendo três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Em cada espacinho de duas correntinhas dessa carreira, eu vou fazer um leque. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Cortar o barbante, que a próxima carreira eu vou fazer em verde, já fazendo a união das flores, tá? Eu vou trabalhar a união de square sem arremates, sem cortes no fio, tá? Eu vou terminar aqui e já retorno pra unir as flores com vocês. Agora que eu já tenho as três flores prontas, eu vou começar a uni-las. E pra isso, eu amarro aqui o meu barbante dentro de qualquer um dos meus leques, tá? E onde eu amarrei, eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Em seguida, eu faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E ainda dentro do leque, mais três pontos altos. Então, eu trabalhei leque dentro de leque. Trabalhei aqui, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no meu espacinho e vou trabalhar três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha. No próximo leque, eu repito um leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. No próximo espaço, eu trabalho três pontos altos. Quem não quiser trabalhar a união de leques, como eu vou fazer, a união de squares, tá? Como eu vou fazer aqui na aula, pode trabalhar a união da maneira simples, convencional também, tá? Dentro do leque, um novo leque. Dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, onde eu ensino a fazer a união de squares. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Então, vocês repararam que em cada espacinho de uma correntinha, eu trabalhei um bloquinho de três pontos altos. E dentro de cada leque, eu trabalhei um novo leque. Aqui nesse último espacinho, eu tenho que trabalhar um leque. Mas, como eu vou unir as peças, eu vou trabalhar apenas três pontos altos. Só a metade do meu leque. Dessa forma. Porque eu já vou unir com a outra flor. Faço uma correntinha. Laço. Venho na minha próxima flor, em qualquer um dos espaços de leque, tá? E vou fazer também a metade de um leque. Um, dois, três pontos altos. Então, eu fiz a metade no leque que eu estava trabalhando. E a outra metade no leque que eu estou trabalhando, na flor que eu estou trabalhando agora. Agora, eu vou juntar avesso com avesso. A flor que eu trabalhei primeiro, eu estou com o avesso virado pra mim. E a flor que eu vou trabalhar, eu estou do lado direito, voltado pra mim. Eu encosto avesso com avesso. Viram? Agora, eu vou vir aqui no meu espaço de correntinha seguinte, depois do meu grupinho de pontos. E vou fazer um ponto baixo. Laço. Venho na peça que eu estou trabalhando agora, no meu espaço de correntinhas. E vou fazer o meu grupinho. Um, dois, três pontos altos. Volto lá na peça que eu estou trabalhando, que eu já trabalhei, aliás, né? E faço um ponto baixo. Volto na peça que eu estou trabalhando, no próximo leque, e vou trabalhar três pontos altos. Aqui, eu vou fazer o meu leque completo. Só que eu tenho que unir, né? Então, eu faço três pontos altos, vou dentro do leque que eu já trabalhei, faço um ponto baixo, e venho aqui terminar o meu leque. Fazendo mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. E agora, eu vou trabalhar normal. Nos espacinhos, três pontos altos, dentro do leque, um novo leque. Só que eu vou trabalhar apenas até aqui, como eu fiz na minha primeira flor, tá? Então, aqui eu vou repetir o leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha, dentro desse último leque, eu vou trabalhar apenas a metade do leque. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha. Pego aqui a minha última flor, porque eu vou unir três flores. Laço, venho dentro de um dos leques, e vou produzir a metade de um leque. Um, dois, três pontos altos. É igualzinho, eu já fiz com vocês, tá? Encosto avesso com avesso, viram? E aqui no meu espacinho de correntinha, um ponto baixo. No meu espacinho, na flor que eu estou trabalhando, três pontos altos. Dois, e três. No espacinho de correntinha, um ponto baixo. Dentro do leque da flor que eu estou trabalhando, eu vou fazer um leque. Então, eu faço três pontos altos. Um ponto baixo na flor que eu já trabalhei. E mais três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, pra concluir, eu vou continuar fazendo a mesma sequência. Onde for leque, eu faço um leque. Onde for espacinho, eu faço bloquinho de três pontos altos. Quando eu chegar aqui na união, eu retorno. Vim trabalhando conforme eu já tinha mostrado pra vocês. Vocês reparem que a união fica igualzinha quando nós trabalhamos aquela forma mais tradicional de unir os squares, tá? Não fica com diferença nenhuma. Só que aqui, eu tenho apenas metade do leque. Eu tenho que concluir ele, né? Eu tenho que fazer os outros três pontos. Então, aqui eu já fiz uma correntinha. Venho no meu espacinho do leque e vou fazer os três pontos que faltam. Um, dois, e três. Uma correntinha. E aqui, ó, na união dos dois leques, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Viram como ficou exatamente igual? Laço e tenho que terminar esse leque. Então, eu vou fazer aqui também três pontos. Um, dois, e três. Uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Dois, e três. Uma correntinha. Tenho que concluir esse outro leque. Então, três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Ponto baixíssimo aqui na união. Uma correntinha. Concluir esse próximo leque. Um, dois, e três. Uma correntinha. Três pontos no espacinho. Um, dois, e três. Todos os squares podem ser unidos dessa forma, tá? Quem trabalhou, preferiu fazer aí a flor campestre, como eu sugeri, ou outra flor, pode unir os squares também dessa maneira. Agora, aqui, eu já vou cortar o meu barbante. E a próxima carreira, já vou mudar de cor. Então, eu já retorno com vocês. Amarrei aqui o meu barbante dentro de um dos leques, e aqui eu vou começar a trabalhar a curva da minha peça, tá? Então, aqui, ó, eu amarrei e já fiz três correntinhas meu primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espaço, eu vou inserir quatro pontos altos, totalizando assim, cinco pontos altos dentro desse primeiro leque. Uma correntinha. Venho no espaço seguinte e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha. No próximo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha. Dentro do leque, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então, aqui, eu trabalhei quatro bloquinhos de cinco pontos altos. Sempre separando por uma correntinha. Faço uma correntinha agora. Venho aqui nesse meu espacinho e faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. No próximo, dentro do leque, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto pra cada. Um, dois e três. No espacinho, um ponto alto. E é assim que eu vou fazer toda a minha carreira, tá? Vou dar a volta completa. Lembrando que aqui, ó, eu fiz uma correntinha, pulei e vim trabalhar direto dentro do espacinho, tá? É assim que eu vou fazer aqui também. Então, eu vou dar a volta completa, fecho na terceira correntinha e já retorno. Concluí a minha primeira volta ao redor de toda a peça, vamos iniciar a segunda. Para iniciar a segunda, eu vou fazer aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto. No último ponto, eu vou fazer o meu aumento, fazendo dois pontos altos. O meu bloquinho, então, passou a ter seis pontos altos. Uma correntinha. No próximo bloquinho, eu vou repetir. Eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. E lá no meu último ponto, eu vou fazer o meu aumento, fazendo dois pontos altos. Então, esses meus quatro bloquinhos, que formam a minha parte curva da peça, ficarão com seis pontos altos. Vou trabalhar e retorno aqui pra mostrar a parte reta. Trabalhei os meus quatro grupinhos, fazendo um aumento no último ponto, ficando com seis pontos altos em cada bloquinho. Faço uma correntinha. E agora, aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cada ponto da parte reta, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar assim por toda a minha volta, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo, e já retorno com vocês. Vou iniciar com vocês agora a terceira carreira. Eu amarrei o meu barbante no mesmo local que eu finalizei, tá? Que eu vou trabalhar em lilás. Aqui, aonde eu amarrei, eu já vou subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No ponto seguinte, o meu segundo ponto alto. No próximo ponto, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no último ponto, dois pontos, totalizando sete pontos altos. Então, sempre, em todas as carreiras, as minhas curvas serão iguais, tá? A cada carreira, eu vou aumentar um ponto em cada bloquinho. Comecei com cinco, seis, agora aqui eu tenho sete pontos. Então, vejam, vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, e no último eu faço dois pontos. Então, o meu bloquinho passa a ter sete pontos. Vou trabalhar igual nos quatro bloquinhos aqui desse lado, e quando eu chegar aqui ao final dos bloquinhos, eu retorno. Trabalhei os meus quatro bloquinhos, e agora eu trabalho uma correntinha. Venho no meu primeiro ponto alto da parte reta e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar toda a parte reta do meu trabalho. Quando eu chegar na curva, eu repito como eu fiz aqui com vocês. Ao final, eu vou cortar o barbante, trocar de cor e fazer a curvinha como eu já expliquei pra vocês. E já retorno. Então, eu finalizei a minha terceira carreira, aonde eu trabalhei quadradinhos. E já iniciei a quarta, aonde eu fiz a parte da curva, como eu já falei pra vocês. Aumentando sempre o ponto no último ponto da carreira anterior, sempre separando por uma correntinha. Em todas as carreiras, será exatamente igual, tá? Agora aqui, eu faço uma correntinha. Venho no primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. No ponto, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Então, agora aqui, a minha quarta carreira é igual a minha primeira carreira, onde eu trabalhei pontos fechados. E o trabalho vai se tornando uma repetição. Eu vou trabalhar em uma carreira pontos fechados, em uma carreira eu trabalho quadradinhos. Em uma carreira pontos fechados, e na outra quadradinho. E a parte curva, eu permaneço fazendo igual. Essa é a minha quarta carreira. Eu vou trabalhar até ter um total de nove carreiras. Repetindo a parte curva, o aumento no último ponto. E na parte reta, tem uma carreira quadradinhos. E na outra, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer. Quando eu já tiver nove carreiras confeccionadas, eu retorno com vocês. Confeccionei, então, até a minha carreira nove. Fui sempre revezando entre carreiras de pontos fechados, carreiras de quadradinhos. Nos aumentos, eu segui sempre fazendo um aumento em cada carreira. Fazendo o aumento no último ponto do bloquinho. E agora, vou iniciar aqui a carreira de número dez. Que já começo a trabalhar o meu bico. Aonde eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Nessa carreira, não teremos mais correntinhas de espaço. Nenhuma correntinha, nem mesmo entre os bloquinhos aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto pra cada ponto de base. E vou manter o meu aumento, tá? Então, eu vou trabalhando, fazendo um ponto pra cada ponto. E vou fazer o meu aumento no último pontinho. Como nós fizemos em todas as carreiras anteriores. Um ponto sobre cada ponto de base. Estou chegando aqui, onde eu vou fazer o meu aumento. E na correntinha de espaço, um ponto. Nessa carreira, eu vou trabalhar dessa forma. Na parte curva, eu vou seguir fazendo o meu aumento. E ao invés de fazer uma correntinha, eu faço um ponto. E na parte reta, toda ela, inclusive aqui no comecinho, no finalzinho, assim, da carreira. Eu vou fazer ponto na correntinha, ponto no ponto. Ponto na correntinha, ponto no ponto. Vou dar a volta completa e já retorno. Concluí a minha carreira, foi a primeira carreira do bico, onde eu trabalhei apenas pontos fechados. Vou iniciar aqui a minha próxima carreira. Inicio com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo ponto, o quarto ponto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo ponto alto. Vejam que eu estou na parte curva do meu trabalho. Nessa parte curva, eu trabalho da seguinte maneira. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto e inicio mais um bloquinho de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Três correntinhas. Pulo um ponto de base e no próximo, eu inicio. Quando eu chegar na parte reta do trabalho, eu retorno com vocês. Vejam que eu trabalhei a minha parte curva. Então, eu vim fazendo bloquinhos de sete pontos, separados por três correntinhas, pulando um ponto de base. Aqui, eu já estou fora da minha curva. Vejam, eu já tô na parte reta. Eu já fiz os sete pontos. Vou fazer três correntinhas. Vou pular dois pontos e vou fazer o meu bloquinho. Então, quando eu estou na parte curva do meu trabalho, eu pulo apenas um ponto de base. Quando eu estou na parte reta do meu trabalho, eu faço as três correntinhas normalmente, mas eu pulo dois pontos de base. Essa é a única diferença. Vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a carreira. Vamos pra penúltima carreira do nosso trabalho. Então, eu faço aqui um ponto baixíssimo e venho sobre o segundo ponto. Um ponto baixíssimo e venho sobre o terceiro ponto. Aqui, eu vou fazer três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Tenho aqui, três pontos altos. Não trabalho os dois primeiros e não trabalho os dois últimos pontos do bloquinho da carreira anterior. Faço uma correntinha, venho dentro do espacinho e vou fazer um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois e três pontos altos. Pulo um, dois pontos no terceiro, um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Novamente, não trabalho os dois primeiros pontos e nem os dois últimos. Uma correntinha. No espacinho, eu repito o meu leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Faço assim por toda a volta. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha e já retorno. Vamos à carreira final do nosso trabalho. Então, eu tenho aqui o meu bloquinho de três pontos. Eu venho com ponto baixíssimo sobre o segundo ponto. Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui no meu leque. No primeiro ponto do leque, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um ponto picô. Dentro do leque, um ponto alto. E trabalho um ponto alto pra cada ponto do leque. Um, dois, e três. Uma correntinha, ponto baixo no ponto do meio do meu bloquinho. Dessa forma. Fazer mais uma vez. Uma correntinha. Agora, eu faço aqui um ponto pra cada ponto do meu leque. Um, dois, e três. Uma correntinha, ponto baixo no ponto do meio. Vou dar a volta completa e venho pra vocês verem a peça pronta e passar as suas medidas. Tapete finalizado. Ele ficou medindo 70 cm por 50, tá? Então, ele tem um tamanho excelente e muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhado com facilidade. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau!